Fazer uma granada, olha a granada aqui, olha a bomba, olha a bomba, nossa senhora Homem ferido, mas já tô com homem, tô ruxando Peguei um Yeah baby, yeah Loja tá cavalo, moleque Sim, quero agradecer mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, pessoal, pela primeira vez no Wildlands PvP, é isso aí Cegueiro, o que é PvP? Player vs Players Agora se você também não sabe, que aí não perguntou no caso Agora você já sabe Galera, saiu o PvP dele, pra você que comprou o jogo história dele, modo campanha É só atualizar que ele vem, pra você que não sabia que chegou 4 contra 4, o objetivo é matar Ô, né, o objetivo é matar, né Matar ou morrer? Matar ou morrer, né Então o objetivo é matar, galera É isso aí, sou nível 2, não tem como dar dica Quem tem como dar dica é o One Mas esse viado não me ensinou nada, ele tá tão viciado Esse aqui é um jogo bem estudado, bem de camper Daquele jeito Vamos ver o que a gente vai arrumar, galera É o PvP O objetivo é matar ou morrer, não tem objetivo Não tem rádio Se tiver um rádio, etc Você tem o drone também, que você exporta por um tempo determinado Você tem as classes, como você tem dentro do game E é 4 contra 4 Você tem a opção de reviver, você tem médico Só que eu sou borrachinha, não tenho nada Cara, ó, esse aqui é o drone que você pode destruir, ó Ó, você tem o tiro Ó, o drone já foi Eu acho que o drone você tem Você tem como voltar com o drone, guys Tem como rever seu amigo Vamos ver o que a gente vai arrumar nessa brincadeira aqui O cara não conseguiu spotar ninguém Joguei uma partida, sem sacanagem Essa aqui é a minha segunda partida E o Yuki tá fazendo live O One tá conversando Vai ter barulho de fundo Padrão de estar no AGH Então aquele vídeozão raiz, bolado Tem sniper, zigueira Tem sniper, zigueira Ó, tem um cara lá embaixo Lá suprimido já Eu tenho granada também Vamos dar uma granada aqui Que a gente vai arrumar nessa porra Foda-se Nossa senhora, pior granada BR Tem que ficar ligado aqui Porque eu sou perdidão, guys Ó, mandaram granada em mim, eu acho Tem um negócio de vida que você vai pegando aí, ó Tem atividade inimiga Ó, acho que tá aqui dentro, não sei Tem que ficar ligado no minimapa também Nossa, olha o cara lá, ó Peguei um Nossa Matei uma, morri pro outro Agora eu tenho a chance de ser ressado Porém, entretanto, toda vida Toda vida Todavia, eu acho que eu não vou ser ressado Vamos assistir um pouco do game aqui, galera Enquanto isso, só pra gente ver a galera jogando aqui Porque eu sei que demora um pouco as partidas Tá só frenético Ó Dois contra três Você pode ver que o layout dele é bem parecido com o layout do Do Rainbow Six Dois contra dois Cinco contra um Quatro contra quatro Cinco contra um é sacanagem, né Tá dois contra dois aqui agora, galera Você pode ver que tem um cara de guin insult ali Correndo a milhão Então o jogo tá bem legal, cara Teve uma atualização já que melhorou algumas coisas Quem tá jogando muitos jogos é o Oni e o Yuki, cara Ainda não tive a oportunidade de jogar com eles Mas com certeza vamos trazer aí, ó Tá me revivendo Todo mundo pode reviver, Oni? Todo mundo Todo mundo pode reviver Me reviveu Entendi Todo mundo pode reviver Tá vendo? A gente aprende assim, cara E gameplay bom é assim, ó Tem um cara lá em cima, lá Vou corretar desse cone Aqui, tá o pó Tá o pó Recarrega Eu vou correr atrás desse cara, mano Não deixar ele coisar a vida, não Fazer uma granada Olha a granada aqui, ó Pelézão Marreta Vamos ver Acho que ele demora muito entre uma partida e outra, cara Ó, pra você ver que não é brincadeira Eu sou nível 2, ó Zic.brk nível 2 Tem nível 6, nível 7 Lá do outro lado a gente já tem o nível 20 Prestígio 1 Os caras não tão transando não, hein? Vamos lá Tô de AK Padrão, tem todas essas classes aqui Tudo bloqueado Eu não tenho nada É no pelo e na pele Só vamos Olha a cara do boneco Como é que gira? Não gira Tá selecionado Só vamos Foi mal, mano Nível 20 Prestígio 1 41 Prestígio 1 Só cenoeira Mas evaporei Vambora, galera E tomada com os drones Daquela ruxada Se eu ganhar essa Ó, já tem drone já Destruir eu não sei nem como Recurro visual dessa aqui Gostei desse recurro visual, hein, cara Achei bem interessante O inimigo não pode mais me ver Tá vendo? Você fica explotado por um leve período de tempo, guys Agora que eu descobri que todo mundo pode reviver Eu tô felizão, mano Eu vou ruxar, meu irmão Vou passar milhão aqui Não sei se tem live regen Opa Acho que eles só podiam abrir um pouco mais Tipo um 10x10 Alguma coisa assim Lá no morro, lá Caraca, eu tomou tiro pra cacete Eu não morri, ô Tô bem Tô ruxando, guys Caralho O cara aqui dentro da casa, moleque Esse jogo Ele sabe onde eu tô Mas tá tranquilo Enemigo despistado Enemigo despistado Tá vendo? Você tem um tempuzinho que você fica A gente pode marcar um caixão aqui? Vou ruxar Só vai Confia, moleque Boa, moleque Eu acho que a gente fez um bom avanço aqui Caraca, tem um drone aqui no alto Tá me procurando Não me viu Destruíram Deus O time tá a cavalo Eu vou continuar abrindo esse flanco aqui Eu pego a gente Minha nossa senhora Quente que eu tava bafando Agora azedou Mata o cara, mano Skull face Quente que eu ia pegar um flanco Cavalo Rep Pode ter lá com a terceira pessoa, né guys Também tem isso Sniper comeu Dois contra três Galera campera hard Olha o cara Tô direita, mano Jesus Meu Deus O cara não tá vendo Olha o cara ali Jesus amado Um a um Um a um Meu Deus do céu Um contra quatro Acredita Vai que tá fácil Vai na parede Um a um, guys Vamos lá Match point Tá ligado São partidas rápidas Talvez um pouquinho mais de round Pra futuro Seria interessante também Algo assim Vamos lá, galera Hora da verdade Um a um Quem ganhar, ganhou Quem perder, perdeu Entendeu? Vou jogar um pouco mais safo Acredito eu Um pouco mais com calma Ó, eu tô jogando Sendo espotado Galera largou Foi a lenha Tomando dano Que porra é essa? Que isso? Que isso? Caralho, viado Meu Deus do céu O cara mandou um morteiro No início aqui Desmarcado Entendi foi nada O time O outro lá Já tá o walking dead Lá O outro maluco lá Ó, será que sou eu? Acho que sou eu mesmo Que tô walking dead É isso mesmo? É eu mesmo Tem kit médico, não? Que isso, moleque Acho que sou eu mesmo Que tô walking dead, mano Já tomei três morteiros Na olhota Nossa senhora A maluca Posso pegar uma vida, né? Tem vida por aqui? Não Ah, tem uma aqui, ó Nossa senhora 130 metros Vou tentar naquele aqui Com 89 metros Tentar chegar na vida, guys Se eu morrer Eu vou jogar outra partida Então vou ser evaporado 30 metros Vamos com calma Acho que sou eu mesmo Que tô ferrado pra caceta, ó O bagulho tá como? Tá cansado O cara tá cansado Tentar, guys Tem que ficar de frente É Espero que eu não tome uma bala na boca Era eu mesmo, viu? Beleza, zigueira Bom Já tomo de volta pro combate Ninguém foi exportado Eu posso usar meu drone também, guys Ó, o drone inimigo lá, ó Tá só palmeando Safato Boa, larga a lenha Larga a lenha Boa Vamos jogar meu drone aqui, ó O drone tem tempo, guys Tentar palmear rapidinho Que a galera aqui, ó Ó Os caras Não saem nem da base, mano Perdi meu bagulho Pô, já morreu o nosso primeiro Primeiro tá 100 metros Vou dar uma avançada aqui Evaporado Tem gente vindo aqui Tô na posição pra baixo do inimigo Não é uma posição muito confortável Mas eu vou flanquear o máximo possível, guys Ó Fiquei num bom lugar Se o cara vir pra salvar o cara aqui Eu vou tentar evaporar Olha o cara onde tá, ó Só a cabeça balançada Será que ele vai tentar salvar? Eu fingi que eu sou um cacto Dá pra ver ninguém, galera É um breu, mano E eles melhoraram o Night Vision Lá que tava OP pra caceta Que o Oni falou Então tá tudo muito tranquilo Tamo bem Rodada tudo ou nada, hein Ó, você ainda pode deitar Fica igual uma samambaia Então, nossa senhora Eu não tenho mais drone Ah, tem um tempo de espera ali Demora No canto esquerdo da tela Dá zoom, editor Nossa, o cara tá aqui do meu lado, viado O drone não me viu O cara tá aqui do meu lado Ele tá por aqui, mano Beleza, entendi O drone saiu por aqui, cara Ele tá por aqui, mané Vou lá em cima Ou só se o drone dele tava por aqui Bom Ah, não, mano Pegou, pegou Não, mas não pegou Acho que dá pra salvar, hein Ah, vai dar pra salvar Salva lá, pai Salva aí, mané Não é tão grave Joga muito Não é tão grave, né Tamo bem Jogou fino Jogou o que sabe Joga muito Cacete Cacete de agulha Você volta com a metade da vida, guys Será que ele matou o cara? Olha o cara aqui Peguei Um hostil Vou dar aquela Nossa senhora Que deitada tática No meio da selva Vou pegar uma vidinha aqui rapidinho Tô muito tranquilo Só falta um Agora é hora de andar junto, guys Alguém explotou o cara Deram um pingue lá em cima Vou confiar na cal, hein Eu tomei um tiro Eu tomei um tiro Um contra um Não acredito Eu tomei uma bala O cara lá em cima Lá, meu irmão Meu Deus Tá tudo na mão desse maluco aí School face School face Acho que você consegue me salvar School face Eu acredito em você, meu amigo Eu acredito Confia na cal, moleque Tá chegando Ele falou que vai brilhar Ó, o cara tá do lado dele aí Nossa senhora O cara tá agarrando no caixão Vai que é teu Vai que é teu Vai que é teu Olha o cara igual a samambaia Larga a lenha, mano Meu Deus do céu, rapaz Eu já tinha rasgado no meio Ai, trolou Vamos perder O cara em cima Ai, papai Tá acontecendo Ai, meu Deus Perdeu É isso aí, galera Esse é o Wildlands PVP O Ghost War Se você comprou Só comprar o comum que já vem Se você já tem Já Se já comprou Já tem, galera Se vai ter gostado desse vídeo, galera Se gostou daquela curtida Daquela favoritada 6-4 Minha primeira partida Pra falar da minha segunda Primeira eu perdi direto Mas eu só joguei um round Eu entrei no meio Eu prometo pra vocês Se gostou daquela pedida Daquela favoritada Espero ter gostado desse vídeo Um abraço Valeu Fui Tudo nosso Dá um like Dá um like, cavalo 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 Dá um like, cavalo